Música Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, pra quem reclama do quadro fechado, não morram com esse vídeo Mas é que eu queria uma coisa mais íntima assim, ó Eu de frente aqui com vocês, tô sentado no chão, fiz um cenário aqui atrás, ó E eu vim aqui hoje pra responder algumas perguntinhas de vocês no... Snapchat, deixa eu abrir o Snapchat Então, ó, tá aberto aqui o Snap, deixa eu mostrar, ó, Snapchat Então eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntinhas E vou responder nesse vídeo, vou mostrar, todo mundo aqui me mandou perguntas É, vou mostrar aqui, gente, eu tenho um problema com essa tela do Snap, aí consegui Então eu vou mostrar aqui, ao vivo, ao vivo assim, né Mas vou mostrar aqui o vídeo da pessoa e responderei a pergunta da pessoa, tá? Então se você ainda não me segue no Snapchat, é Lucy Queira Olhe Por Lá Eu sei que é difícil, gente, eu tentei mudar, mas não dava mais E eu tenho Snapchat há dois anos já e na época nem era tão popular assim e tal E aí ficou, desculpa Mas coloquem lá, tá? É fácil, decora aí, copia, cola e tal E então vamos lá, se você quiser saber se eu respondi a sua pergunta ou acompanhar as perguntas que eu recebi É só continuar assistindo ao vídeo Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar, vou começar lá por baixo Gente, tem muita coisa Caraca, caraca Vamos pra Kika MSBG Beijo pra você, Kika Que ousada na pergunta, né? Quer saber como foi meu primeiro beijo? Bom, meu primeiro beijo foi com uma menina Que inclusive foi minha amiga É minha amiga até hoje, mas faz muito tempo que a gente não se vê É, a gente estudava junto, a gente estudou junto a vida inteira praticamente E eu tava, acho que na terceira série, gente, sim Eu fui uma criança bem precoce E aí foi meu primeiro beijo Foi legal, eu gostei José Antônio, 6564 José Antônio, eu postei uma foto no Instagram e tava bombando aqui José Antônio, peraí, aqui José Antônio, desde quando eu fiz o vídeo do gay ou não gay, eis a questão Aliás, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card, eu não sei que lado é Vale a pena se você ainda não assistiu Se muita coisa mudou Eu acho que as pessoas começaram a me entender um pouco melhor, talvez Posso estar enganado, mas eu acho que chegou mais gente no canal Tem bastante gente nova por aqui E muita gente se identificou mais ainda comigo e tal Então eu acho que nisso mudou E sobre caixa postal, sim, eu tenho uma caixa postal Sempre nos vídeos, gente, todos os blocos de informações Vocês encontram a minha caixa postal tudo certinho Se vocês quiserem me mandar carta, desenho, presente Bomba, não, bomba não Tá, bomba, ninguém vai me mandar bomba não Vamos pra próxima então Tainara Galhardo Tainara, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Eu espero que antes, então A minha próxima viagem é Aruba Eu vou fazer uma viagem pra Aruba Ainda não posso contar mais detalhes Mas em breve eu conto pra vocês, tá E vai ter vlog, vai ter várias coisas bem legais Tô muito ansioso E vai ser agora em agosto, em outubro Agora em agosto Vamos lá Deixa eu voltar aqui pra ver Ah, ó, do Bruno Bender Zero Carregou Oi, Lu, tudo bem Então, o nome é Bruno E a minha pergunta é O que você faria se o YouTube acabasse hoje? Bruno, o que eu faria se o YouTube acabasse hoje? Eu acho que ia chorar Primeira reação seria chorar Porque, gente Independente de ser o meu trabalho e tudo mais É a minha televisão hoje em dia Eu só assisto o YouTube praticamente De vez em quando eu assisto o Netflix Mas eu assisto o YouTube todos os dias antes de dormir Eu acompanho muita gente Então, tipo, me entretém bastante Fora que, tipo, eu adoro o contato que eu tenho com vocês E tudo mais E além de tudo, é a minha profissão, né Então, são vários motivos, assim Que me fariam entrar em depressão profunda Mas eu espero que isso não aconteça, tá, gente? Oremos YouTube não morra de um dia pra noite, hein Pelo amor de Deus Vamos pro Ramon Lion 024 Caramba, Ramon Que difícil Que difícil Cinco dicas Eu acho que a dica primordial é Você estar bem Se você se olhar no espelho E se sentir bem com o que você tá usando Independente se tá na moda Se não tá na moda Se te faz feliz Vai com fé Usa e abusa Eu acho que essa é a dica primordial, assim Mas cinco dicas agora, assim, de cabeça Eu não consigo pensar, não Mas eu acho que essa dica é a primordial Te vestiu bem Você olha no espelho Você se vê usando aquilo Você segura aquilo Vai Em frente E arrasa Próxima Da Lee Carlos Agora não sei se é ele ou ela Vamos ver Oi Lu Eu gostaria de saber Se você lembra Da primeira vez Que você foi reconhecido Na rua No shopping Ou sei lá Qualquer lugar Um beijo Eu te adoro Um beijo Lee É ela, né Ali Então eu lembro sim Foi numa feira Numa Beauty Fair Foi muito engraçado Não, acho que foi uma Ré Brasil Foi muito engraçado Porque na época Eu tava trabalhando Com o Evandro Santo O Cristian Pior Pra quem não conhece Eu fechava algumas coisas Pra ele em feiras assim E junto com uma outra empresa Com a Inoar E aí a gente tava no stand Da Inoar E aí começaram A tipo Fazer assim, né Chamar do lado de fora E aí eu falava Gente, agora não dá Aí a menina falou Não Aí o segurança veio falar comigo Não, ela não quer o Evandro Ela quer falar com você Eu falei Hã? E até hoje É a Cassiana Que é uma querida Um beijo pra você Sua linda Eu sei que você vai assistir esse vídeo Ela me acompanha Há muito tempo E tipo Ela mora no meu coração Ela sabe disso Ela já mandou uma agenda Toda fofa Que eu uso super Ela é uma querida E foi ela E eu lembro muito bem Quando foi Como foi E tudo mais Hã? Vamos ver Do Rescote 14 Qual pasta Na vida Ela deixa um efeito Super mate No cabelo E ela em si A textura dela É bem sequinha Então vale a pena Juntar uma graninha E comprar Tem na Men's Market E é bem boa Próxima pergunta Vamos lá Eloise Amin Lu Eu queria saber Se você acha Ali no Youtube A maior parte Dos acessos São femininos E não masculinos E se sim Por que você acha isso Beijo Adoro você Um beijo Eloise Então No meu canal Eu tenho acesso A essa estatística Aliás Todo mundo tem acesso A essa estatística E hoje no meu canal 70% Se eu não estiver enganado 70% do público É feminino E 30% do público É masculino E eu acho que a diferença Se dá pelo seguinte A mulherada Gosta mais Dos vlogs Não que os meninos Não gostem Tá gente Mas os meninos Eles estão mais ligados Nas dicas que eu dou De maquiagem De cabelo De perfume E tudo mais As meninas Elas aproveitam Lógico também Acredito eu As dicas Me contem aí Mas eu acho que elas gostam Das tags Elas gostam Dos vlogs E tudo mais Então Tem essa diferença Assim do público E eu acho que a mulherada Ainda está mais ligada Ao Youtube Do que os homens Não são todos os homens Que tem acesso Ao Youtube Que assistem vídeos No Youtube Então acho que isso também Faz um pouco de diferença O que vocês acham Qual a opinião de vocês Me contem Vamos pra próxima Ficou meio difícil De entender Ele perguntou Como eu faço Pra lidar com o cabelo No dia de Bad Hair Day Naquele dia Que o cabelo Não ajeita por nada Bonés Tem vários bonés Então ó Bota o boné E vai Essa é a minha dica Do Bad Hair Day Ou uma touca Que touca me incomoda um pouco Mas boné Maravilhoso Vamos pra Adrian Cruz Meu vizinho Adrian eu acostumei Na verdade sabia Quando eu fiz faculdade Pra quem não sabe Eu fiz faculdade Dois anos Publicidade Tranquia e tal Eu já fazia ela em São Paulo Então eu ia todos os dias Pra Vila Olímpia Eu fiz na Imbi Morumbi Lá da Vila Olímpia E então Tipo eu acostumei Sabe Aí hoje Quando eu tenho que ir pra um evento Alguma coisa Pega um ônibus aqui E em 40 minutos No máximo Uma hora Com muito trânsito Eu chego lá em Pinheiros Pega o metrozão Acostuma As vezes eu sinto falta Acho que a única coisa Que me faria Ir pra São Paulo É a internet Que a internet aqui É muito ruim Eu acho que se eu tivesse Uma internet boa Aqui em casa Eu não sairia daqui Por nada Não tô dizendo Que eu vá sair A internet é o que menos Me incomoda Mas eu amo Tipo aqui é super tranquilo É você que é meu vizinho Você ainda tá mais Na tranquilidade ainda São Lourenço É super tranquilo E aqui eu tenho verde Acordo com um passarinho Cantando Então tipo Eu amo morar aqui De verdade Vamos lá Lu Perucci Lu Com quantos anos Você começou a se interessar Por beleza Por moda Por tudo que você fala Nos vídeos Beijão Beijo Lu Então Eu acho Assim Eu me lembro Desde pequeno Gente A minha avó Que a Honey Nunca foi assim Mega De ficar se maquiando Todo dia Só em ocasiões mais especiais Mas a minha avó Por parte de pai Minha avó é super vaidosa Eu falo que eu odeio Tipo isso muito dela E eu lembro dela se arrumando Assim de manhã Todos os dias Eu passava férias Na casa dela E ela tipo No espelho assim Se arrumando E eu ficava na porta Só olhando Sabe É E eu acho que Desde sempre Eu olhava aquela Prateleira de perfume Eu falava Nossa que demais É Eu quero muito ter um dia E hoje né Graças a Deus Tem ali Vocês já viram Minha coleção de perfumes E É muito legal isso E Eu acho que desde sempre Sempre gostei Vamos para o Tiago Quintren Oi Lu Minha pergunta é Você Pretende fazer alguma viagem Nesse ano Qual E quantas Outra pergunta Quando você Quando você vai fazer Encontrinho aqui Em João Pessoa Ai João Pessoa Quero saber Estou muito animado Quero te conhecer Ai João Não Tiago Eu quero muito Para João Pessoa Terra da Camila Cabral Que demais Então Eu tenho Algumas viagens Programadas Já para esse ano Mas Vamos lá Vamos lá Tem Pelo menos Duas viagens Internacionais Então Aguardem Henrique Oi Lu Tudo bom Eu sempre acompanho O teu canal E eu gostaria de saber Quais são os teus projetos Agora Para o ano que vem E para esse ano Manda um beijo Para mim E valeu Um beijo para você Henrique Meus projetos Eu acho que Um dos meus projetos É lançar mais produtos Da linha Da T-Blog Do blog Eu já estou com Várias ideias Engatilhadas Eu preciso só Marcar uma reunião Com eles Para mostrar as ideias E tals E ver se eles gostam Mas aguardem Que em breve Tem novidades Quero lançar Uma camiseta Também Com uma estampa minha Não sei ainda Se vai ser caveira Se vai ser a caveira Do blog Não sei Mas eu quero uma estampa Tipo diferente Assim sabe Que seja usável Porque eu acho Que a minha caveira Eu acho minha caveira Linda Eu amo Mas eu não acho Que minha caveira Seja tão comercial Digamos assim Sabe Pô é a minha cara Sabe Ninguém vai querer Sair por aí Usando ovão Me contem aí embaixo Será? É Então tipo Eu quero muito Fazer uma camiseta E na verdade Eu queria fazer várias Sabe Com frases divertidas Bem no estilo Que eu gosto E quem sabe Então são assim Projetos que eu quero Que dêem certo Ano que vem Vamos para Ana Sodili Oi Ana Nossa Ana Eu vou contar Nesse vídeo Uma coisa que eu nunca Contei Acho que a única Pessoa Não As meninas sabem Mas a única pessoa Que eu lembro De ter comentado A Nina A Fabi sabem A Tassi também Mas a Flavinha também sabe Bom O meu primeiro emprego Foi na comunicação Da prefeitura Aqui de Itapcirica Então eu sempre Estive meio ligado Nessa área de comunicação E aí depois Eu fui para a faculdade Aí tranquei a faculdade Não sei o que Eu sei que teve uma época Que eu estava sem trabalhar Eu precisava de dinheiro Porque eu sempre gostei De sair E sempre gostei De fazer minhas coisas Eu fui e prestei Um concurso público Na prefeitura do Imbu E passei no concurso Gente Vocês não vão acreditar Aonde eu trabalhava Eu trabalhava numa creche Sim Trabalhava numa creche Conheci pessoas muito legais Minha diretora era incrível Conheci muita gente legal Mas não tinha nada A ver comigo Sabe Tipo Não E aí quando o Youtube Começou a dar certo Quando eu comecei A ganhar O meu salário aqui Tipo Ganhar o dinheirinho Quase equivalente Ao que eu ganhava lá Eu pedi exoneração Pra quem não sabe Quem é concursado Não é mandado embora É uma segurança que você tem Deu medo Mas eu fui lá Assinei minha exoneração E hoje E desde então Trabalho Único e exclusivamente Com o blog E o Youtube E com a minha pessoa Minha imagem Minha presença Feito E é isso Eu trabalhava numa creche Ixi Tem um monte aqui Pra carregar Meu Deus do céu Ajuda aí 3G Oficial Yasmin S.O. Acho que é isso Eu sou Yasmin Do Rio de Janeiro Eu queria saber Se quando vocês viajam A trabalho Se vocês recebem Alguma coisa Por ter viajado Manda um beijo pra mim Um beijo Yasmin Yasmin Depende muito Da viagem Gente Nosso trabalho É muito doido Cada Case É um case Então tem Press Trip Que a gente não recebe Nada por isso Tem vários Casos diferentes Por exemplo Eu fiz um trabalho Com a Lider No Rio de Janeiro Onde eu fui até O Rio de Janeiro Para fazer o trabalho E recebi por ele Então depende muito Não são só Viagens pagas E não são só Viagens De graça Então tem esse misto Quando é presença Quando é pra um evento Assim Geralmente são viagens Pagas E quando é Press Trip Pra divulgar alguma coisa E tal Geralmente são Press Trips Mesmo Que são oferecidas E topa quem quer Última desse vídeo Maricota Maia Oi Alô Então eu queria saber Se você pudesse ser mulher Por um dia O que é que você faria? Beijo Se eu fosse mulher Por um dia O que eu faria? Gente Não sei Tá aí Boa pergunta Cara Ela conseguiu Me deixar sem resposta Ah eu usaria salto Acho que eu ficaria O dia inteiro de Lobutã Tá aí Essa é minha resposta Foi a única coisa Que me veio em mente Gente Então foi isso Esse foi o primeiro vídeo Respondendo então As perguntinhas lá do Snap Vou gravar a segunda parte Aguardem que em breve Entra no ar Porque tem muita pergunta Aqui ainda gente Tem muito, muito, muito Então vou responder mais algumas Senão muita gente Vai ficar sem resposta Vai ficar chateado comigo Então me aguardem Que em breve Entra o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha aí embaixo Se você gostou Comenta aí Sobre os assuntos Que a gente comentou aqui no vídeo As perguntas que eu respondi E se você é o primeiro vídeo Aqui no canal Se inscreve aí embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau